Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos hoje com mais uma videoaula do tapete pé de vaso, o jogo de banheiro maravilhoso que a gente está executando aqui no nosso canal. Eu espero que vocês já tenha acompanhado o primeiro vídeo, que é do tapete pia. Já vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem o link, tá? E esse é o nosso tapete pé do vaso. O nosso tapetinho, ele ficou medindo 75 centímetros de comprimento, de largura ele ficou 60, tá? Na largura da entrada do vaso, ficou 20 centímetros e na entradinha também, tá? O tamanho bem legal aí, porque a gente sabe que existe vários modelos de vaso, né? E às vezes não comporta a entradinha ali. Eu espero que você esteja gostando de acompanhar a nossa videoaula. Se não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de avaliar o nosso vídeo. Vamos lá para a nossa listinha de materiais? Bom, pessoal, para facilitar, vou passar para vocês a listinha total do nosso jogo de banheiro. Nós vamos utilizar o marrom, barroco Maxcolor, fio 6, 452 metros, na cor 7338. Dois novelos, tá? Também vamos utilizar o decore, tá? O barroco decore, 182 metros, vamos utilizar dois novelos, na cor 911, tá? Vamos utilizar também o barroco Maxcolor. Quase 152 metros é suficiente nessa cor, 7389. Para aplicação, as florzinhas e flores, nós vamos utilizar o Charme, essa cor aqui muito linda, o rosa, 31,82. E também vamos utilizar o verde, o tradicional, 9392. Vamos utilizar também pérolas, tá? Essa daqui é o tamanho número 8, você também encontra no armarinho São José. Vende o pacotinho com 50 gramas. Vamos utilizar cola pano da Círculo para aplicação e também para arremates. tesoura. E para trabalhar todos esses materiais, nós vamos utilizar agulha soft número 4, para trabalhar o decore e o barroco Maxcolor. E a agulha soft 2,5 para trabalhar com o fio Charme, certo? Aqui, gente, eu vou deixar disponível para vocês o site do armarinho São José, onde vocês podem estar encontrando esses materiais com muita facilidade. Chega certinho aí na sua casa. Bom, pessoal, para iniciar o nosso tapete, nós vamos fazer o nozinho tradicional. E vamos trabalhar por 25 correntinhas com o nosso fio decore, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Feito as 25 correntinhas, nós vamos fazer no total de mais uma, duas, três correntes. Você vai voltar aqui, ó. Fizemos 25, no caso 28, né? Porque fizemos três. Vamos voltar aqui, ó, na quarta correntinha. E vamos colocar aqui um ponto alto. E pra cada corrente trabalhada, a gente faz um ponto alto pra ela, até a gente chegar lá na última correntinha, quando a gente iniciou, tá? Até aqui. Completado, então, todos os pontos altos, aqui no último, a gente fez o último ponto na última corrente. Pra gente fazer aqui a nossa curva da parte oval, nós vamos acrescentar mais cinco pontos altos, porque a gente fez o último, né? Então, vamos ficar no total de seis pontos. Segura bem esse fio aqui, ó, pra não desfazer o ponto, né? Porque conforme a gente vai acrescentando, ele vai abrindo. Dois, quatro, seis. Aperta bem, segura ele. Agora que a gente fez os seis pontos dentro do mesmo espaço, nós vamos para a próxima correntinha de base. E vamos trabalhar um ponto alto pra cada correntinha. Talvez aqui no vídeo fica difícil de você visualizar, mas você com a peça em mãos é bem mais fácil aí, né? Então, você vai fazer ponto sobre ponto, ó. Tá vendo? Tá retinho até o final da sua carreira. Completado, então, ponto sobre ponto. Pra quem quiser saber a quantidade de ponto aqui, fora os seis da curva, ó. São dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco, ok? Igual a gente fez vinte e cinco correntes, subimos três pra virar e é aqui, ó, que está a curvinha, ok? Então, agora, a gente vai pra próxima carreira. Aqui é oval e aqui não, aqui é reto. Só que se eu subir e voltar, o meu decore vai ficar uma carreira pro avesso e outra carreira pro direito. Então, a gente vai manter igual a gente fez na parte da tampa. Uma corrente, aqui nesse ponto, vamos colocar dois pontos baixos pra ele. Aqui, ó, nas correntinhas do meio, um pontinho. Aqui, nessas três correntinhas feitas pra subir, mais dois pontos pra ele. Aqui, nós vamos fazer uma, duas correntinhas pra subir. Quando a gente der a volta, a gente vai sempre fazer esse processo pra que a nossa parte peludinha fique sempre do lado direito, tá bom? Então, ó, duas correntes, aqui eu tenho três pontos, três correntinhas que eu fiz pra subir. Eu vou colocar um ponto pra ela, pra não ficar desigual. Opa, que eu dei duas laçadas no fio e nem percebi. Aqui, ó. Um ponto alto pra as três correntinhas que tá envolvida com os dois baixos. E agora, eu vou trabalhar um ponto pra cada ponto alto. Por que eu faço isso aqui? Porque a gente precisa que fique reto, né? Pra não ficar torto. Então, vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar ponto sobre ponto até a gente chegar lá na nossa parte oval. Chegamos até a parte da nossa oval, temos aqui, ó, seis pontos altos. Pra cada seis pontos, nós vamos colocar dois pontos altos. Essa parte é exatamente igual no tapete, na tampa, tá? A parte do aumento é a mesma coisa, não muda, tá bom? Aqui, ó, nós tínhamos seis pontos altos, né, no mesmo lugar. Agora, fazendo dois altos pra cada um, vamos ficar no total de doze pontos. Lembrando que são seis aumentos, dois pontos altos pra cada um. Então, vocês podem conferir aí, que é exatamente, ó, dois, quatro, seis, oito, dez e doze. Fez o último aumento, você vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto até o finalzinho da nossa carreira. Trabalhei aqui ponto sobre ponto. E chegando aqui, ó, eu fiz o último ponto no ponto alto que está envolvido com pontos baixos, certo? Pra mim, pra próxima carreira, ó, eu vou pegar aqui, ó, naquela correntinha que a gente fez pra virar, ok? Entra nela, ela fica um pouco difícil. E você vai completar com um ponto alto pra que fique reto a sua base e não torta, tá vendo? Agora, ela ficou retinha com os pontos baixos. Vamos fazer uma corrente, pra quando a gente voltar, poder trabalhar sobre ela. E vamos descer aqui, ó, no ponto alto. Um, dois pontos baixos pra ele. Aqui, nós temos dois pontos pra essa carreira, um ponto baixo pra cada um. Vocês estão ouvindo o barulho de cigarra? Agora, é época, né? Tá bem, a gente escuta bastante, já acorda com o canto delas. Ó, então, eu trabalhei, ó, ponto baixo cada carreira, e aqui eu já tinha ponto baixos. Eu apenas trabalhei um ponto pra cada um. E aqui, eu tenho as correntinhas que eu fiz pra subir. Dois baixos pra ela. Agora, vocês têm que prestar atenção nisso, pra não dar errado, tá? Feito os dois pontos baixos, aqui nas correntinhas, nós vamos fazer o seguinte. Ó, quando a gente tá trabalhando até a segunda carreira, fica igual, mesma quantidade de ponto desse lado e desse. Agora, na terceira carreira, a gente já começa a vir aqui nos aumentos, colocando um ponto sozinho entre eles. Só que a gente sempre coloca o aumento no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Então, fica um ponto a mais aqui. Porque trabalhando assim, aqui, ó, no caso, o segundo ponto vai vir aqui no último. Então, vai ficar um ponto a menos de um lado. Pra que não fique um lado com mais ponto do que o outro, a gente vai sempre fazer assim, ó, desse lado. A gente faz as duas correntes. Ao invés de trabalhar um ponto alto aqui, ó, pras correntinhas, nós vem direto no próximo ponto de base. Então, ficamos sempre com duas correntes, ponto alto de base sobre ponto alto de base. Senão, o que acontece? Um lado vai ficar sempre com mais pontos do que o outro. Agora, quando você for finalizar, que você for entrar aqui desse lado, aqui sim. Você vai trabalhar ponto sobre ponto. Vai trabalhar o último ponto que tá envolvido com ponto baixo. baixo, vai fazer o ponto da correntinha e vai voltar com baixo. Aí, vai ficar certinho. Somente aqui que você vai fazer as correntes normal. E não vai precisar trabalhar esse ponto que tá envolvido com baixo. Tudo bem? É, parece um pouquinho difícil, mas você pode fazer e depois você conta um lado, ele vai bater com o outro. Tudo bem? Bom, pessoal, a parte da emenda, vocês sabem que agora, ó, trabalhamos 12 aumentos, é, perdão. Trabalhamos seis aumentos, dois pontos para cada um deles. Agora, na próxima vai ser, ó, um ponto para o primeiro, dois para o segundo. Um para o primeiro, dois para o segundo. É assim por diante. Na próxima carreira, será sempre no segundo ponto do aumento, você coloca dois pontos. Ao invés de um ponto de base, vai ficar um, dois, um aumento. Um, dois, um aumento. E na próxima, a mesma coisa. Um, dois, três, um aumento. E assim por diante, tá? Não muda nada. Só fica atento aqui nessa parte. Aqui você completa. Aqui você só trabalha duas correntes e o ponto alto de base comum. E até a gente ter um total de cinco carreiras. Nós vamos fazer exatamente as cinco, igual no tapete. Pro que o nosso tapete não fique desproporcional com o jogo, tá? Ele vai ter a mesma largura do tapete normal, só que, porém, mais curto, por causa da entradinha do vaso. Combinado? Então, vou fazer as minhas, ficando com cinco no total. Feita as cinco, vocês me aguardem, né, aqui na espera. Pra gente poder finalizar essa lateral e arrematar o fio. Prontinho, concluí aqui. Eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Vamos conferir os pontos. Lembra que eu falei pra vocês que desse lado, a gente só faz ponto baixo, duas correntes. E o ponto alto seguinte, não trabalhamos sobre a terceira, tá? A partir da terceira carreira em diante, tá bom? E aqui desse lado, nós completamos com ponto alto, fazemos um ponto alto pra base e um ponto alto pra corrente. Belezinha? Então, vamos conferir. Eu fiquei aqui com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, vinte e nove. Antes da minha primeira, do meu primeiro aumento, beleza? Agora, aqui desse lado, a partir do aumento, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, vinte e nove. Agora, a gente vai voltar com uma base de pontos baixos e aqui até o finalzinho, tá? Então, no total, a gente teve vinte e nove pontos de cada lado. Vamos fazer uma corrente, ponto baixo. E agora, vamos acompanhar aqui, tá? Pontinho sobre pontinho. Também vou passar pra vocês a quantidade de baixos que ficamos. Então, vamos lá. Vamos já contando, então, ó. Fizemos uma corrente e um baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Agora, eu venho aqui, ó, nas duas correntes, vinte e vinte e um, que são dois pontos. Eu vou travar o meu fio, porque eu vou cortar. Aqui é o centro da nossa base. Então, vamos lá. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e um. Belezinha? Então, vocês conferem a de vocês. Olha como que ficou retinha a base, tá? Agora, a gente vai virar ela pro nosso lado direito, que é a parte mais volumosa. Quem quiser escovar depois essa parte, fica à vontade. Nós vamos entrar agora com o Maxcolor. Tô aqui usando o restinho do meu novelo. Vamos aproveitar ele, né? Pra gente já finalizar. Pra não ficar sobra por aí. Nós vamos fazer um cordãozinho com trinta correntes. Ó, uma, duas. Trinta correntes, tá? Eu faço trinta e uma por garantia. Aqui, ó, eu vou cortar o fio. Olha, eu reservei, tá? Depois, eu vou estar usando pra fazer a entradinha de uma das laterais do meu tapete. Novamente, vou fazer aqui o nozinho. Vamos pegar a nossa base pelo lado direito. Essa parte que eu tá, o arremate fica pra baixo. E essa daqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui, ó. Antes de fazer a entradinha do vaso, a gente precisa trabalhar mais duas carreiras com o marrom. Aqui, nós temos essa carreira de ponto baixo. Entra aqui, ó. Tá vendo? No último ponto. Ponto baixo, tá? Não no ponto alto. Você já entra e suba três correntes. Já tem aqui seu primeiro ponto. O segundo ponto, você vem aqui, ó. Na casinha do ponto baixo. Do ponto alto, perdão. Tá vendo que aqui, ó. Tem um ponto alto envolvido pelos pontos baixos. Entra nele. Pra ficar reto, tá bom, pessoal? É bem simples. É só respeitar essa parte. Belezinha? Agora, é bem fácil. Você vai continuar ponto sobre ponto. E vai trabalhar até você chegar lá no seu aumento. Chegar lá no aumento, eu volto com vocês, tá? Pra gente ter uma noção de quantos pontos de distância tem entre um aumento e outro. Pronto, pessoal. Chegamos aqui, ó. Tô no meu primeiro aumento. Que tem aqueles dois pontinhos no mesmo lugar. Tá vendo? O primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto. Continuo na mesma sequência que a gente tava fazendo antes. O primeiro é um ponto alto. No segundo, sempre vem o nosso aumento, ó. Dois pontos no mesmo lugar. Agora, vamos ver quanto que ficou de distância para o próximo aumento. Um. Dois. Três. Quatro. Porque aqui no quinto, é o segundo ponto do meu aumento. Então, aqui no quinto, eu faço o meu segundo aumento. Então, ficou. Aumento. Um, dois. Um, dois, três, quatro pontos de base. Aumento novamente. Vamos fazer isso toda a volta. Chegando aqui, eu retorno com vocês. Completado, então, toda a minha volta. Respeitando os seis aumentos. Agora, aqui, ó. Pra fechar, fazer mais detalhado com vocês. Pra ficar mais fácil, né? Temos aqui, ó. O ponto de base. Vamos fazer um ponto alto pra ele. Pra ficar 31 pontos dos dois lados. O ponto de base, gente, é o ponto que tá envolvido com as correntes, tá? Com as correntes, não. Com o ponto baixo. E aqui no ponto baixo, a gente finaliza com o último. Antes da gente fazer a entradinha do nosso tapete, nós precisamos fazer mais uma carreira. Tenho um tapete semi-pronto aqui. Quero mostrar pra vocês. No tapete grande, a gente trabalha deixando a última carreirinha. Só que aqui, como é um tapete de vai e volta, vai e volta, porque não tem como fazer circular dessa vez. Eu vou trabalhar uma carreira avesso, outra direito, ficando dessa forma aqui, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos subir uma, duas, três correntes. Vira o trabalho. Vamos retornar agora, tá? Dá uma laçada. Ao invés de eu trabalhar os dois pontos, eu vou pegar sempre esse aqui, o primeiro. Eu pego a primeira laçada. E assim por diante. Por que eu estou pegando a primeira laçada? Porque no tapete e na tampa, a gente sempre deixou a carreirinha da frente livre pra ficar aquele relevinho na frente. Só que a gente sempre trabalhou pelo direito. E no tapete do vaso, a gente vai ter uma carreira direito, uma carreira avesso. E assim por diante. Então, ó, toda vez que você tiver com o seu trabalho do avesso pra você, você vai pegar na parte marrom, tá? Não no decore. Você vai pegar a laçadinha da frente, tá? Porque vai ficar dessa forma aqui, ó. Com o relevo pra frente. Quando você estiver trabalhando o lado direito, você vai pegar a laçadinha de trás. Pra que o relevo continue pra frente. Belezinha? Espero que vocês tenham entendido. Gente, vamos completar essa carreira, então. Trabalhar todos os aumentos aqui, né? Agora, pelo lado avesso. Chegando aqui, eu retorno com vocês. Prontinho. Trabalhamos. Trabalhei até aqui o último ponto. Prendi na terceira correntinha, certo? Lembra da alcinha que a gente trabalhou? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós fizemos 30 correntinhas. Reserva aí. Nós vamos fazer aqui também, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Faz as 30 correntinhas e coloque mais três. Então, vem 31, 32, 33. Porque nós vamos virar, tá? E deixe reservado aqui. Vamos pegar agora essas correntinhas que a gente fez. Aqui, ó, o último ponto. Lembra que eu fiz um a mais pra travar? Vou desfazer ele aqui, ó. Deixando a alcinha pra eu poder prender aqui, ó. Viro o meu trabalho. Vou virar pro lado direito, tá? Pra ficar assim, ó. Essa frente pro lado direito. Vou entrar aqui. Eu tenho uma, duas, três correntinhas. Entra na terceira e puxa, ó. Fazendo um ponto baixíssimo e trava. Por isso que tem que deixar um pedacinho de fio pra travar, olha. Tá unido aqui. Ficou as duas pra gente fazer a entradinha do nosso tapete. Então, beleza. Terminamos aqui, ó. Vamos virar ela retinha pra não ficar torta. Entra aqui na laçada. E você vai virar o lado direito pra você, ó. O lado direito da correntinha. A gente fez 30, depois colocamos mais três. Ficamos com 33, ok? Então, a gente vai voltar aqui, ó. Dá uma laçada. Você vai contar. Uma, duas, três, quatro. Na quinta, você entra com um ponto alto. Então, você vai notar que aqui ficou quatro correntinhas. Poderia fazer com três. Mas aí, vai ficar torto. Então, eu prefiro deixar com quatro. E vou trabalhar ponto alto sobre cada correntinha dessa. Se a gente tenha no total de 30, fizemos três. Usamos quatro pra virar. Então, nós vamos ficar no total de 30 pontos. Contando com essas três, com essas quatro correntinhas, ok? Então, vamos lá. E aí Cheguei, então, aqui, ó. Na última correntinha. Eu fiquei com um total de 30 pontos. Contando com essas correntinhas que eu fiz pra virar. Aí, a gente tem aqui a base agora pra trabalhar. Nessa base, a gente já tem aqui o primeiro ponto. Vamos pegar apenas a laçadinha de trás, ok? Pra ficar o relevo pro lado direito, ó. Lembrando igual eu falei pra vocês. Quando estivermos no lado avesso, a gente pega a laçadinha da frente. E quando estiver no lado direito, a gente pega a laçadinha de trás. Assim, o relevo fica todo pro lado direito. E atrás, ele fica liso, sem relevo. Tá vendo, ó? Beleza? Então, pessoal, nós vamos concluir essa carreira. Vamos dar a volta. Aqui nessa parte, se você perceber, vai dar uma dobradinha, tá? Não tem problema. Sendo que, mantenha os seis aumentos certinho. Porque a gente vem com o decore depois e assenta aqui a parte oval, tá? Vamos concluir a carreira. Fazer os seis aumentos de cada um aqui da curva. Chegando aqui, a gente vai completar também. Fazendo o quê? Fazendo as 30 correntinhas com os pontos altos. Você vem colocando. Quando chegar aqui, ó, você conta. Deu 30 pontos altos, você para. Provavelmente, pode até sobrar um aqui no final, mas não tem problema. Se você fez as 30 corretas, vai dar certinho. Então, vamos lá concluir, gente. Prontinho, ó. Cheguei aqui. Eu tenho 29 pontos. Vou fazer o último aqui de número 30. E contei já, tá? E deu 30 pontos a partir da primeira correntinha. Pra cá, é outra coisa, tá bom? Então, vamos dar sequência. Uma, duas, três correntes. Vai virar o seu trabalho agora pro lado avesso. E nós vamos trabalhar o próximo ponto de base, pegando a laçadinha da frente. Porque é aquele esqueminha que eu falei pra vocês. Quando estivermos do lado direito, pegamos a laçadinha de trás. Quando estamos no lado avesso, pegamos a laçadinha da frente. Pra que ela fique totalmente reta atrás e com o relevo do lado da frente. Beleza? Bom, pessoal, a gente tem o nosso tapete total de cinco carreiras de decore e cinco carreiras de Maxcolor. E aqui, nós já estamos, ó. Fizemos duas. Fizemos a terceira aqui da entrada. Estamos na quarta. Nós vamos precisar de cinco carreiras, tá? Aqui, eu não preciso mais fazer junto com vocês. Que é, já ensinei a viradinha, né? Que é três correntes e virar. E a parte do aumento, vocês também já sabem decore. Então, a gente vai fazer essa quarta carreira. Em seguida, concluir a carreira de número cinco. Pra gente voltar o nosso trabalho com o decore. Ok? E assim vai ficando, tá? Vamos concluir, então, essa carreira. E a quinta, eu já retorno com vocês. Prontinho, pessoal. Trabalhei as cinco carreiras. Vamos conferir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Duas foi até aqui. E três aqui com a entradinha do vaso. Agora, a gente vai estar travando o fio e cortando. Porque a gente vai entrar com o decore, tá? Trava bem. O decore, como vocês sabem, a gente trabalha pelo lado avesso. Então, a gente vira aqui. E vamos aqui, ó. É no mesmo lugar onde a gente saiu, tá? Vamos entrar aqui, ó, no primeiro ponto. Pegando as duas laçadinhas, tá? Aqui você não precisa pegar só a laçadinha de trás. Quando for trabalhar, opa! Com o decore, ó. A gente trabalha com o fio mais fino. Quando entra com o decore, a gente fica meio com a mão boba, parece. Vamos puxar aqui. E vamos trabalhar ponto sobre ponto. Toda a lateral do nosso tapete. Então, a gente vai fazer duas carreiras com o decore, tá? E as duas tem que ser pelo lado direito. Então, o que acontece? Você vai trabalhar a primeira carreira. Quando você der a sua volta, passa pela curva, faça os aumentos normal, tá? Aumento sobre aumento. Aí, depois, você concluiu. Chegou aqui? Arremata, corta o fio e volta aqui de novo. Você vai iniciar do mesmo lado. Por quê? As duas carreirinhas precisam ficar com o lado volumoso pro direito. E a gente tem que trabalhar pelo avesso. Se a gente fosse vir até aqui e fazer o mesmo esquema que a gente fez, a gente ia ter que fazer descer, ponto baixo aqui e subir aqui, né? Então, não vamos fazer isso. Conclui essa carreira. Chegou aqui, arremata o fio, volta e inicia aqui de novo. Duas carreirinhas, tudo bem? Eu vou fazer a minha e vou retornar com vocês pra gente poder dar sequência ao nosso jogo, tá? Prontinho, pessoal. Trabalhei as duas carreiras, olha. E aqui, eu arrematei o meu fio, tá vendo? As duas carreiras. Lembra da parte oval que eu falei que ficava levantada? Depois que a gente passa e decora, ela senta bem certinho. Beleza? Agora, nós vamos pra próxima carreira e vamos entrar com o Barroco Maxcolor. Pelo lado direito mesmo, aqui é onde nós finalizamos, a gente entra e vamos fazer aqui as três correntinhas. Uma, duas e três. E vamos trabalhar ponto alto sobre cada pontinho de base. Essa carreira, nós vamos fazer ela toda e vamos arrematar o fio quando chegar no finalzinho aqui, ó. Quando chegarmos aqui, vamos arrematar o fio. Vamos trabalhar respeitando o aumento. E não se esqueça que o tapete tem que estar no direito agora, tá? Apenas no decora, a gente trabalha sempre pelo avesso. E é isso, pessoal. Vou deixar aqui pra vocês, ó, uma tarefinha pra casa. Trabalhar toda essa carreira e no próximo vídeo a gente vem dando a sequência, né? Porque já estamos aí extrapolando o tempo máximo. E a gente volta, então, no próximo vídeo pra dar sequência à próxima carreira. Ficando aí, então, essa tarefinha pra vocês trabalhar essa carreira com o fio Barroco Maxcolor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho